Olha como o futebol brasileiro é uma vergonha. Duas Copas do Mundo. Não, vou voltar na Copa de 2010. Quem que foi? Treinador Dunga. Quem que levou? Ricardo Teixeira. O que aconteceu com o Ricardo Teixeira? Fora. 2014, 2018, 2014, 18 e 22. Quais foram os presidentes? Fora. 2022, quem foi o presidente? Fora. E os treinadores não falam nada. Tite não falou nada do Marco Polo de Onero. Dunga falou alguma coisa de Ricardo Teixeira? E agora, Fernandinho Diniz fala alguma coisa? É interino, hein? Eles falam alguma coisa em benefício do futebol? Falam. Cara, não é possível que vocês não enxergam isso. Pô, isso é a pior coisa pro futebol brasileiro, pra série A, B, C e D. Olha o que acontece com a Confederação Brasileira de Futebol. E os treinadores... Aí o Tite vai e beija o Marco Polo de Onero e assina antes pra ele sair. Olha o Fernandinho Diniz, abraça, beija o Edinaldo. E agora ele não falou nada. Vocês não acreditam nessa eleição? E outra coisa, ó. A CBF não tinha que ter votação. Eleição, que vai ser tudo igual. Deveria ser o Zico. O Zico. O Zico. E aí o Zico formar uma chapa incrível e tomar conta do futebol. Porque se ele faz isso há tantos anos, se ele é o cara com mais credibilidade no futebol, nunca saiu isso do Zico, velho. Deveria ser o Zico, o presidente da CBF, ele formar um grupo excepcional. Mas quem toma conta? As federações. Que a maioria das federações acontece o quê? Onde estão os campeonatos maravilhosos em todos os estados? Cadê? Campeonato baiano, campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato paranaense. Pô, será que vocês não enxergaram que os caras acabaram com o futebol brasileiro? As federações, a CBF. Vocês não estão vendo isso? Cinco. Cinco presidentes foram destituídos do cargo. Preso. Não pode mais. Banido. Acusação de assédio sexual. E agora, ó o Edinaldo, que ficou 25 anos na Federação Baiana de Futebol. Porra disso, não sei se vocês não estão enxergando o que está acontecendo. Ou só eu que dou pau. Mas aí, eu sou ruim, né?